Vamos dar uma vez no meu peito aqui, velho. Faz um depoimento. Adriano, tá filmando aí? Tudo bem? Olha o pessoal do Pedararaquara. A gente vê como é a evolução do ser humano, né? Depois falam que Charles Darwin não existiu, que é mentira que veio do macaco. A gente, quando o cara é fraco, o Pedararaquara, desde a sua fundação, ele vem ajudando as pessoas a se incorporar no esporte, a melhorar a dinâmica do corpo, e os caras ficam bons através do Pedararaquara e depois deixam a gente pra trás. Mostra lá aquele japonês. Esse outro de verdinho pedido, ele passa pela gente, você nem escuta. Nada, ele não respira. Entendeu? Então é isso que eu queria fazer um protesto. Você que tá começando agora, ou você que é bom no pedal, você, por favor, ajude. Quem está com problema de saúde, quem é operado, quem tá com morroida, quem está com uma certa idade. Valeu, um abraço. Já deu um minuto, quem só tem dois pontos. Não, ele perdeu um minuto dele falando. Vai lá, vai lá, vai lá. Vira, vira, vira. Olha lá, olha lá. Olha o garço. Olha o garço. Vou dar uma ré aqui. Eu não sei se vai pegar todo mundo, porque eu não tô enxergando é nada aqui. aí, rapaz. Vai para a obra, vai pegar todo mundo. Vai lá, gente.